As imagens são muito fortes, por isso não vamos reproduzir o vídeo até o fim. Mais uma pessoa foi atropelada no violento trânsito de Goiânia. Se a lei tivesse sido respeitada pelo motorista desatento, o acidente poderia ter sido evitado. Era um momento de intenso fluxo de veículos aqui na sempre movimentada Avenida Goiás Norte. No ponto, no setor Urias Magalhães. O garoto Natan Miguel Araújo Reis, de 14 anos, chegava aqui pela calçada e parava aqui no sentido da faixa de pedestres para tentar fazer a travessia. Por algumas vezes, como eu faço agora, ele sinalizou com a mão. Alguns carros não pararam. Foi quando o veículo que estava neste ponto, aqui mais próximo, na rua, parou para que o Natan atravessasse. O Natan se certificou que o carro estava parado, mas não foi só até o meio da pista, como eu faço agora, que era o correto dele fazer. Ele tentou atravessar por completo. Quando ele chegou neste segundo ponto, o carro que vinha, como aquele carro vem agora, não parou. Nesse ponto da faixa, o Natan foi atingido. Ele bateu a cabeça contra o parabrisas do carro e foi arremessado aqui ao canteiro central, onde estão sendo feitas aqui as obras do BRT. Ele caiu mais ou menos neste ponto. Rapidamente, ele foi atendido, socorrido, pelo corpo de bombeiros. Ele estava com ferimentos graves, inclusive convulsionando, segundo relatos dos bombeiros. E ele foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. Ele não portava documentos. Só no hospital ele foi identificado pela mãe. O estado de saúde dele é grave. Inclusive, Natan está entubado. Agora, a investigação para apurar a responsabilidade pelo acidente está com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Adicte. Nesse caso, como ainda se trata de lesão e nós não sabemos como esse quadro hospitalar dele vai ficar nos próximos dias, as nossas investigações não podem avançar muito porque, na lesão corporal, nós precisamos da representação da vítima para instaurar o inquérito policial. O atropelamento do Natan entra para as estatísticas. Por sorte, ele não morreu. Mas o estado de saúde, registrado pelo boletim médico de hoje, avançou do grave para o gravíssimo. E ninguém pode afirmar se não vão ficar sequelas do acidente. Em Goiânia, do começo do ano até agora, 34 pessoas perderam a vida, vítimas do violento trânsito. Grande parte quando estava justamente atravessando sobre a faixa de pedestres. No lugar que deveria ser seguro. Por isso, toda a atenção ainda é pouca. As faixas de pedestres mais complicadas para as pessoas atravessarem são as que não têm sinalização como sinaleiro. Aqui mesmo, no Jardim Planalto, olha só. Essa aqui tem um quebra-molas. Depois, seguindo aqui, ela vai ter toda a sinalização vertical, indicando que tem uma escola aqui próximo, pais, crianças atravessam. E só aí tem a faixa. Olha só. A gente coloca a mão. O pessoal respeitou agora. Então, a gente vai fazer a travessia. Mas, geralmente, nas periferias, em locais mais afastados, esse respeito que a gente viu aqui agora é bem difícil ter. No início do ano, uma mulher grávida e a filha de 4 anos que ela segurava pela mão foram mortas enquanto tentavam atravessar a Avenida Independência. Elas estavam na faixa de pedestres. O desrespeito às regras de trânsito parece decorrer da baixa punibilidade imposta aos infratores. Isso se soma ao uso do celular e do álcool. A reação tardia, a conduta daquele motorista no volante e diante de um atropelamento, geralmente é a falta de atenção ou, então, aliado isso ao excesso de velocidade. No mês passado, a diarista Nilma Maria Borbas, de 44 anos, foi atropelada e morta quando chegava para trabalhar, numa casa em um dos condomínios da região da GO 020. Era por volta de 7 da manhã. O condutor, num veículo de luxo, em alta velocidade, depois de passar a noite na casa de um amigo, ainda tentou fugir. Mas foi capturado por um policial que passava pelo local na hora do acidente. Ele foi preso em flagrante, mas agora responde em liberdade. O trabalho da Polícia Civil já foi concluído e essa investigação já passa a ser um objeto de processo e a Polícia Civil já concluiu todo o seu trabalho.